A FT-01 Rondas pelo Parque do Lago conseguiu lograr êxito e recuperar esse veículo macho roubado que estava praticando roubo em outros veículos, em outros veículos que inteligência conseguimos chegar nessa residência no Jardim Ipanema onde foi encontrado outros veículos roubados, eles usam de artimanha que é esse lençol para trampar o veículo, foi encontrado mais três veículos roubados com auxílio do macho e esses veículos também que esse Voyage prata, aquele Voyage branco já estava com as placas trocadas para praticarem roubo foi encontrado arma de fogo, munição e placas de outros veículos roubados nos anteriores olha o tanto de praca, são vários veículos que foram roubados, colocados a êxito e encaminhar a quadrilha para o SISC, para providências cabíveis, está aqui o ar que foi roubado hoje de manhã, tem o vídeo dele também, são quatro indivíduos conduzidos pela delegacia e aí e aí e aí e aí